porque essa próxima pergunta já vem com a minha. Eu vou fazer a pergunta e vou fazer a minha colocação, e aí você responde as duas na atuada só, tá, Aníbal? Beleza. Professor, é possível inserir princípios do esporte na educação infantil ou tem idade específica? E aí, eu já ia falar para você, porque uma das coisas interessantes da coisa de orientação é justamente que não tem idade. Não tem. E o Aníbal tem larga experiência em participando disso, eu queria que você falasse um pouquinho, né, Aníbal? É de quanto, de que idade é que idade, Aníbal? Nós temos atletas hoje que conseguem brincar na pista a partir dos três anos e competir a partir dos seis, entendeu? Tudo isso... Ah, você vai... Exemplo, uma criança de quatro a seis anos, você vai colocar um trajeto de 200 metros. Para um iniciante N, você já vai fazer um trajeto de... 1.200 a 1.600 metros. Para um A, para um B, você já coloca mais, você já coloca entre 3 e 500 e 5. Um A, ele já consegue fazer de 5 a 10 quilômetros dentro da pista. E a Elite é acima de 10 quilômetros, entendeu? Então, tudo isso a gente se preocupa. O grau de dificuldade também da pista é muito levado em consideração a essa experiência que a gente está tendo, por isso que você muda, então... Aí tem os parâmetros... Como é que você muda de B para A? Você, enquanto atleta, percebe, entendeu? Exemplo, no dia que eu estiver fazendo uma pista B, abaixo de 30 minutos, está na hora de eu passar para A. E se eu ficar mais do que uma hora e 10 ou uma hora e 30, que é o tempo máximo de uma pista, é porque eu ainda não estou preparado para ficar na A. Eu tenho que voltar e repensar algumas técnicas para você voltar para A, entendeu? Então, tudo isso pensa. E isso é legal, essa pergunta é extremamente interessante. Nós vivemos num país que a população nossa é uma população corrupta. Ponto. A gente vê... Eu não quero polenizar nada, nem politizar nada, mas vou dar um exemplo para vocês. Hoje, no esporte de orientação, a gente consegue entender, colocar um chip eletrônico e entender que o indivíduo passou lá. A gente consegue rastrear isso. Mas não escolhe, eu não tenho chip eletrônico. Como é que eu faço? Eu faço por um grampeador, entendeu? Então, esse grampeador tem pontos diferentes. Então, o ponto 1 é 1, o ponto 2 é 2, o ponto 3 é 3. E tem a simbologia que ele tem que seguir. Mas vem cá, professor. E se esse aluno chegar primeiro no ponto 3 e depois voltar para o ponto 2? Ele pode? A gente ensina que pode, mas é errado. E isso é interessante por quê? Porque se o aluno for desonesto com ele mesmo, eu, enquanto juiz, não tenho como saber disso. E essa é a diferença que vocês vão ver isso, às vezes, num papel político. Entendeu? Então, quando você vê esse político, que vocês estão vendo muito aí, que, em forma geral, ele foi uma criança que, ao invés de... Putz, eu cheguei no ponto 3, eu não devo marcar. O que eu fiz de errado? Ele voltar e achar a rota certa para achar o ponto 2. Uma vez que ele achou o ponto 2, aí sim, ele vai deslocar até o ponto 3. Então, esse indivíduo que passou a perna nele mesmo, ele desenvolveu isso lá atrás. Entendeu? A educação física pode interferir... Pode interferir nessas capacidades de ação. Mudar, né? É o caráter.